Jorge Brito faz sandálias por medida há 16 anos e apesar de o volume de trabalho não ser o mesmo de outros tempos, ainda tem de dar corda aos sapatos para fazer face às encomendas. Ultimamente vão-me procurando mais porque sabem que eu faço por medida e há pessoas que têm certos problemas nos pés e pedem-me para fazer um modelo diferente, para tapar os dedos mais feios, sei lá. Com cerca de 4 pedidos por semana para fazer novos sapatos, o artesão reconhece que a profissão não fará de ser rico, mas chega para pagar as contas. Demora cerca de um dia e meio para ter o sapato pronto a entregar ao cliente, nunca recebeu nenhum pedido estranho e as pessoas não fazem grandes exigências. Não há assim muitas exigências. Escolhem um modelo e depois depende do que querem, não é? Fazer sapatos novos, pronto, depende dos pedidos, mas eu consigo satisfazer os pedidos todos. Os materiais são todos nacionais e o preço da sandália mais barata é de 50 euros. Quanto ao processo, é simples. O cliente vem, se eu não tiver a medida certa, eu tiro-lhe as medidas ao pé, ele escolhe o modelo e depois é só mãos à obra e praticamente está feito. Primeiro começa-se pelas medidas e depois é pela palmilha e depois é as peles. Cozer, botões rápidos, cola e depois leva à sola. Desde junho que Jorge Brito expõe e vende os seus modelos na Feira do Artesanato do Estoril, uma época que ajuda a melhorar as vendas.